Portanto, o que eu acho é que, mesmo que prende os riscos da partida, portanto, afastar algumas pessoas areias, a ter cinema português de século, a falar dos juízes. Isto não mexe. Eu acho que, se nós ganharmos, se houver a paciência de resistir os primeiros 10 minutos, o prazer depois vai. E compensa. E, sei lá, e que as pessoas precisam ser ativas, poder escolher. Não pode ser só aquele cinema americano. Porque eu lembro-me que nos anos 60 havia cinema americano a 50% já, era cinema americano, mas os outros 50% era grande cinema francês, grande cinema americano, ainda vinha todo o resto dos cedanos neorealistas, vinha o Rassaline, as pessoas esperavam para o prender o Rassaline, e vinha o Bergman, e vinha... Sei lá, e hoje não há isso. Não tenho. E, portanto, esta ideia de militância, a ideia de militância com o cinema, pronto, pode ser uma causa para mim, mas a ideia de que o cinema era mudo e era simples, e era calmo, e havia tempo para ver as imagens e ouvir os sons. Num cinema culto no oeste, em que estão aqui, à volta de cento e tantas pessoas, eu vi filmes ainda no Palácio Foz, portanto, eu suponho que nessa altura, tinha lá 50 espectadores, quer dizer, acho que numa terra de provisão como esta, estariam 150 pessoas, por exemplo, no Palácio Foz, no tempo do Henrique dos Santos, etc., e de outros, a conversar com você, mas quando se pede este cinema culto, para efetivamente se pronunciar quais são os filmes que querem ver no mês de maio, na grande parte dos espectadores pedem filmes recentes, e sobretudo filmes americanos, porque assim, não há salvações, como é que se diz, particulares, se o mundo todo é dominado pelo cinema americano, não é, se a maioria do cinema é o cinema americano, é normal que as pessoas queiram ver os últimos filmes americanos, e até com uma questão de acesso, até com os próprios filmes públicos, até com uma questão de limitação ao acesso, é esse... Claro, isso não é normal, porque efetivamente, neste momento, o facto da imposição completa do cinema americano, no mundo todo, também faz com que, por exemplo, não há bom cinema francês, é porque mesmo queiram trazer bom cinema francês, não importa, porque se há dois ou três casos muito minoritários, se calhar são interessantes, o bom cinema francês não existe, neste momento, o cinema de que dormia em França, são imitações muito piores que o modelo americano, porque é o mesmo modelo, tratam da mesma maneira o cinema, porque o cinema, é chamado o grande cinema italiano, desapareceu lá o cinema italiano, mas também só há o Fellini, não é, pronto, é um monstro, conseguiu-se viver, e o resto são produções da Rai, são todos iguais uns aos outros, não há a invenção que havia do cinema italiano, o grande cinema alemão dos anos 70, dos fast-vinders, dos primeiros ving-vinders, e dos rotares, e etc., desapareceu, foi comido pela máquina americana. Estão todos a tentar fazer, e muitos deles foram, fazer as co-produções americanas. O cinema brasileiro dos anos 60, que era um cinema fortíssimo, de grande qualidade, desapareceu, não há, eu este ano tive a sorte de ir ao... ... ...